Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é adotando mais uma bebezinha. Hoje eu tô aqui no hospital com a senhorita Luna. Aqui para me ajudar a escolher meu bebê. A senhora seja bem-vinda. Então, obrigada. A senhora já sabe que tipo de filha a senhora quer? Ainda não sei. Então? Por causa disso eu tô em dúvida. As meninas e o Miguel queriam muito uma irmãzinha. Daí eu não sabia se eles queriam uma menina ou uma menina. Um menino ou uma menina? Então venha conhecer. Tá. Aqui estão, senhora, os meus bebês. Temos essa primeira. Ai, que bonitinha. Ela fechou o olhinho. Ela é uma bebê remorne. Quem? Que ela tem 4 quilos. Meu Deus, nós temos com menos quilos que eu. Aham, e ela é bem grandona. Quer mostrar para o pessoal ela? Posso ver? Pode. Olha só. Ela tem grandona mesmo. Quero ver mais opções. Eu já gostei dessa. Já gostou dessa? Ela achou legal. Agora nós temos um menino. Qual é o nome? Não tem nome. Ele é muito fofinho, cuti-cuti. Tá chorando, manizinha. E nós temos uma menina, Baby Alive. Ai, que bonitinha. Ela tem sardinhas, olhos verdes. Olhos verdes. Eu já tenho uma filha de olhos verdes. E tem mais uma menina aqui. Gente, que legal. Que bonitinha. Ela tem os olhos bem realistas. Sim. Eu achei muito bonitinho. Mas é o que me chamou mais atenção. Essa daí é? Uhum. Então, você pode adotar essa filha. Posso? Pode. É o meu olhinho. Olha que lindo. Os olhos delas são azuis. Azul. Eu posso assinar a papelada? Pode. Só um minuto, por favor. Pode fazer a papelada. Ali está o teste do pezinho. Deu certo? Vê se você tem que levar ela no pediatra. Daí, para ele fazer. Levar ela na consulta aí, para tomar a vacina também. Tá bom. Ah, aqui é o que faz o teste. Isso. E essa aqui é a sortidão de nascimento que você tem que preencher. Tá bom. Com o nome da bebê, que é uma menina. Eu acho que eu vou escrever Milena. 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 E a filação sou eu, né? Como que é teu nome? Maria. Claro. Olha, com M. Maria. Claro. Eu tenho uma filha chamada Clara, sabia? Nossa, você tem muitas filhas. Mais sete. Ela nasceu hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia... Dezesseis. Cadê a data? Dezesseis do nove de dois mil e vinte e um. Dezesseis, zero, nove. Dois mil e vinte e um. Peso, quatro quilos, né? Uhum. Quatro quilos. Cor dos olhos, azul. Ela se escreveu azul. Meu Deus. Campo do tenente. Foi mal, moça. Campo do tenente. Do tenente. É uma menina. Feminina. Ela tem cinquenta centímetros. Cinquenta. Quatro quilos. Ela tem... Que cor de cabelo? Ela é careca. Mas eu acho que ela tem os cabelos loiros. Ah. Loiro. Eu só chuto. Estado. Paraná. 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 Vai sentir aqui? Uhum. Paraná. Muito bem. Então você pode... Aqui está o kit do seu bebê. Uma bolsa. Uma bolsa. Que roupa que você vai querer pôr? Blusa ou macacão? Macacão. Esse macacão. Então eu deixo aqui do lado pra você vestir ela. Ai, a mamadeirinha veio junto. A mamadeirinha. Vou parar aqui, né? A mamadeira. Eu vou dar um pouquinho de leite pra ela. Então, tá bom. O babador. Quando ela for comer, né? Uhum. Olha! O sapatinho. Que eu vou meter. A fitinha e uma blusinha de frio. Eu não vou parar a brusa. Então pode guardar o kitzinho dela. De maternidade. Aham. Aí, guarda as fitinhas aqui. Ó, os documentos. Você tem que colocar na bolsa. Você tem que levar ela no pediado. Aí, vem aqui. Que você foi adotada. Uhum. Helena. Helena. Agora você pode vestir ela. Mamãe reborn. É muito fofinho hoje. É perigoso ela pegar a resfriar. Vou pegar aqui. Vou pegar a perninha. Eu adoro bebê, sabia? Eles são muito fofinhos, né? Aham. É um bebezinho mais fofinho. Eu coloquei uma perninha. Ok, pessoal. Agora eu vou atuar. Essa mãe é um pouco atrapalhada. O que tu tá falando? Eu falo errado. Eu tô atrapalhada. Tá bom? Eu tô atrapalhada. Eu tô atrapalhada. Mas com o tempo você aprende. Minha filha, eu tenho sete filhos. Meu Deus. Você acha que eu não sei cuidar de uma criança? Aqui, ó. Agora eu vou pegar ela e cola. Aqui. Ai, que bonitinha. Será que ela vai falar a primeira palavrinha? Não sei. Gente, eu achei ela muito fofinha. Ela é perninha bonitinha. Nossa, o paninho vem junto. É, a mantinha do nenê. Hum, então a almofadinha também, né? Uhum. Agora mostra que tem o nenê. Eu vou cobiar, por causa que tá frio. Pega. Foi. Agora eu vou mostrar a minha nenêzinha. Aqui. Olha só, pessoal, como que ela é bonitinha. Pessoal, eu vou dar leitinho pra minha nenêzinha. Nossa, como ela tava com fome. Aham, tudo o leitinho inteiro. Ela fumou tudo. Vocês deram leitinho? Como ela é gulosa. Vocês deram leitinho pra ela? Sim. Meu Deus, filha. E aí, pessoal? Eu adotei mais uma filha. Ela se chama Milena. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando seu like. Tá vendo aqui no canal, por causa que deu muito trabalho. E eu adorei, ó. Ela tá dormindo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Beijinhos no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.